Música Estamos de volta ao Todas em Casa pela Educação, uma iniciativa do Governo do Estado do Pará por meio da Secretaria de Educação em parceria com a Cultura Rede de Comunicação. Lembrando que essas aulas estão sendo produzidas pelo Centro de Mídia do Estado, o Sistema Educacional Interativo. O SEI leva a Educação de Qualidade do Ensino Regular, mediado pela tecnologia, para atender centenas de alunos do nosso Estado. Lembrando também que essas aulas estão sendo transmitidas para 108 municípios do Estado do Pará pela Rede Cultura de Comunicação. Mas se você quiser, você pode ir lá no Portal Cultura, www.portalcultura.com.br e também assistir essas aulas. Se preferir, assista pelo Youtube, pela página do Facebook, até mesmo baixando o aplicativo Cultura Rede de Comunicação. Gente, o Governo do Estado está fazendo a parte dele. Faça você a sua também. Utilize álcool em gel, lave bem as mãos, evite sair de casa. Mas se você tiver que sair, utilize máscaras. Juntos, iremos superar essa pandemia. Eu quero lembrar também que uma boa forma de eliminar essas coisas negativas que a gente tanto vê, tanto escuta falar, é cuidando da saúde mental. E uma maneira de cuidar da nossa, da tua, da minha saúde mental, é fazendo coisas que te desviem do foco. Ou seja, que te deem outro foco. E uma maneira excelente para se fazer isso é estudando. Então, vamos à nossa próxima aula. O objetivo específico, compreender os fundamentos e as diferenças entre o conhecimento filosófico e o conhecimento científico nas ciências humanas. Salve, salve, galera. Boa noite, né? Professor Sérgio Brasil, de filosofia. E o professor Marquinhos acabou de falar ainda agora sobre aquilo que é efêmero. E eu trabalhei ano passado, não lembro se eu trabalhei esse ano, sobre um filósofo que falava sobre que o tempo passava muito depressa e que tudo passava na vida e o nome dele é chamado Heráclito, né? Quero mandar nessa hora um abraço a minhas amigas, professoras, que estão no Estúdio do C, né? Professora Patti, de matemática, professora Gracietti, de geografia, e a professora Laine estão lá trabalhando duro para que você tenha um excelente terceiro bimestre. Isso mesmo, né? Já estamos finalizando o terceiro bimestre para você. Nessa noite, na noite desse dia, nós vamos falar um pouquinho sobre ciência, sobre tecnologia. E no segundo momento da nossa aula, nós já vamos ter aquilo que nós chamamos de revisão para a tua prova que está se aproximando, beleza? Então a gente vai finalizando o conteúdo hoje e deixar tudo preparado para que você tenha um excelente, uma maravilhosa segunda avaliação. Bom, eu acredito piamente que você vai se dar bem, porque tudo que nós fazemos aqui é com amor, com carinho e com profissionalismo, para que não falte nada para você. Tá beleza? Professor Ives na área também, mandando ver lá no chat. E nós estamos aqui. Esse é o SEI, Sistema Educacional Interativo, que faz com você ter uma melhor aula que nós podemos transmitir para você. Quero mandar também um abraço para os meus amigos mediadores, que sem eles também a transmissão dessa aula seria praticamente impossível. Obrigado a todos. Vamos falar um pouquinho de tecnologia. Está vendo essa imagem aqui atrás? Essa imagem aqui atrás é uma obra clássica, me parece que é do Leonardo da Vinci, que ele pintou no teto de uma capela lá italiana. Deus tocando no dedo de Adão. É o vídeo original. Mas aqui está tentando tocar no robô e o robô está pensando se toca ou não Deus. Então você vê ali a neutralização da fé por parte da máquina. Mas será que é isso mesmo? Nós vamos ver tudo isso nessa aula agora. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho de ciência, com calma. Você sabe que tudo que é feito com pressa não fica muito legal não, sabia? Então a gente vai com calma, vamos conceituando, falando, tudinho. Daqui a pouco eu vou para a cartela, tá? Quando eu falo a palavra ciência para você, que está aí numa comunidade, me assistindo agora, nós vimos na semana passada ciência e tecnologia, ciência e humanidade. Mas como eu falo quando eu falo para você ciência? O que é que você analisa como ciência? O que é científico para você? Você sabia que houve um período na vida humana em que a cartomancia, o ato de jogar cartas, ele era considerado ciência? Você sabia que o zodíaco, esse signo que você tem, inclusive tem pessoas que não saem de casa sem antes consultar o zodíaco, isso era ciência também? Você sabia que consultar o futuro, o lermão e outros tipos de transformações e de conhecimento que parecia ser científico, mas não era, você sabia também que isso era ciência? Mas afinal de contas, o que limita a ciência de não ciência? Nós vimos umas aulas atrás o que era o método científico. E agora eu quero que você veja comigo o que é ciência na cartela. Bora para a cartela? Isso, eu só quero o tempo, meu diretor, obrigado, meu diretor. Bom, ciência, vamos analisar aqui, conceituando, vocês adoram o conceito, né? O que é ciência? Conjunto de conhecimentos racionais. Epa, já tem uma dica para nós aqui, já tem uma dica para nós. Então, só faz ciência quem é racional. Ah, professor, mas tem alguém que não é racional? Sim, olha aqui. Os irracionais, ó. Os irracionais. Pronto. E o que os irracionais eles fazem? Eles são os animais. Eles não têm uma racionalidade. Eles não sabem o que estão fazendo, podemos dizer assim. Ou, se sabem, fazem sem saber. Seria isso. Certos ou prováveis métodos. Aí, de novo, ó. Objetivos, lógico e sistemático. O que é uma coisa objetiva? É que tem uma relação do pesquisador e do pesquisado. Repara, eu tenho aqui o meu amigo que está fazendo uma análise do que é esse objeto. Então, nós temos aqui o sujeito e o objeto. Aqui, ó. Por isso que, em dado momento, pensava-se que era o sujeito que dominava as ações. Mas, hoje, o conhecimento, ele é objetivo. Ou seja, é o objeto que determina a ciência. Beleza? Bom, vamos lá. Ele tem que ser lógico. Bom, o que quer dizer a lógica? Ó, a lógica mais fácil é essa, ó. Se A, então B. Olha aí. Você vai aprender isso aí. Dá para colocar no seu Instagram, né? Se A, então B. Ó, aqui, ó. Então, o que é se A? A seria o primeiro, seria a causa. B seria a consequência. Se chove... Conclusão lógica aqui do B? Então, isso. Ouviu alguém falar aí lá no final da sala de placas KM221. Aqui. Se chove, então, olha aí. Eu escutei daqui, pessoal, de placas. Né? Muito bem. E ele é sistemático. Opa, o que é sistemático? É algo que é, podemos dizer assim, um sistema. Sabe o teu corpo? O teu corpo não tem um sistema digestivo? Tá. Então, o sistema digestivo eu tenho a boca. Não é isso? Eu tenho a epiglote. Olha como eu sei biologia. A epiglote. Aí, eu tenho o esôfago. O esôfago. Aí, eu tenho a laringe. A laringe. Eu tenho a faringe. Eu tenho a faringe. A faringe. E eu tenho, por fim, o estômago. Olha aí. Tu tá vendo? Isso aqui é um sistema, ó. No final, no final, eu posso, então, concluir que o sistema digestivo é tal coisa. A mesma coisa é que a ciência, ela é sistemática. Vamos pôr outra cartela, ver como isso funciona. Olha aí. Olha essa cartela aqui, muito bacana, né? Olha, vamos ver o passarinho falando aqui com o saci, né? Fique quieto, sou. É assim mesmo. São os rigores da ciência. Repara, o passarinho, olha aqui, um passarinho com um dente. Pelo amor de Cristo, né? O passarinho com um dente aqui, galera, olha aqui, né? Tá brigando, ó. Ele tá brigando aqui com o saci-pererê. O saci-pererê, ele tá sendo medido por um equipamento científico. Olha aqui, ó. Por um equipamento científico, né? Isso aqui parece muito, não sei se meus amigos aí do estúdio podem concordar comigo, né? Parece aqueles alicates turquês, né? Mas não é. Ele tá medindo alguma coisa ali em centímetro. Nós temos uma régua aqui, uma medida aqui, ó. Outra medida aqui. Nós temos aqui um graduador. Isso quer dizer o quê? Que a ciência, que a ciência, ela tem um método. Olha aí. Eu acho que isso tá na tua prova, viu? Tenho quase certeza que isso tá na sua prova. A ciência tem um método, um método fraco. Fraco ou rigoroso? Hein? Fraco, letra A. Ou rigoroso? Hein? Olha aí, o pessoal lá de Cobra Choca respondeu agora, ó. Rigoroso. Olha, acertou ali, hein? Por que que é rigoroso? Porque o próprio passarinho tá dizendo pra ele, olha, o negócio aqui é assim mesmo. Quando se fala de ciência, nós estamos falando de métodos rigorosos, né? Ou seja, não pode ser qualquer coisa. Você se lembra que lá no mito? Você se lembra que lá no mito, era tudo mais assim, como é que eu posso falar? Era tudo mais tranquilo. Não havia, não havia, por exemplo, não havia, por exemplo, o rigor, né? Se dizia assim, Deus existe, Deus existe e pronto. A Matinta Pereira existe, a Matinta Pereira existe e pronto. Mas com a ciência tudo é mais, tudo é mais rebuscado, mais aprofundado. Vamos ver outra cartela? Ó, a ciência passa a ser, passa a observar os acontecimentos naturais. Olha aí. Então, o cientista, lá vai o cientista, ó. O cientista, vou tentar fazer aquele cara ali. Ele pega, então, vai fazer uma experiência. Olha aí. E os elementos que ele tem aqui dentro, são elementos da natureza, ó. Da natureza, ó. Então, o cientista vai na natureza e experimenta a natureza. O nome disso é ciências naturais. Vocês que foram alunos do George Jefferson no passado, vocês sabem que ele fazia aqueles experimentos, tudo maluquinho ele, né? Tudo maluquinho. Fazia aqueles experimentos com elementos da natureza, né? E aqui o estúdio ficava só, só um cheiro de pólvora, de amoníaco, ficava um cheiro de álcool, de éter. O cara realmente é um fenômeno na química, né? E aí ele fazia esses experimentos. Então, a ciência, ela faz acontecimentos naturais, né? De uma forma, observa os acontecimentos naturais, de uma forma operacional, empregando técnicas e métodos experimentais. Ó, tanto a experiência quanto a matemática. Isso é outra dica importante que vai estar presente na tua prova. Sem a influência subjetiva do homem. Ou seja, o homem deveria ser neutro nesse aspecto, né? Então, o cientista, ele tem que olhar para o objeto, mas de maneira neutra. Isso é uma outra discussão que a Dani sempre fala entre o Thomas Kuhn e o Karl Popper. Que eu não vou trabalhar agora contigo, beleza? E aí a gente vai correr conteúdo. Vamos ver aqui como é que era a ciência? Ora, mas a ciência começa lá atrás, né? Ela começa com um carinha chamado Aristóteles. Está aqui ele, ó. Aristóteles, ele foi o primeiro a tentar organizar um conteúdo científico. O nome da ciência de Aristóteles era chamada de metafísica. Então, para Aristóteles, os homens começaram a buscar a natureza. Os homens começaram a se veredar pela natureza. E aí ele acha que ele está fazendo um conhecimento científico. Vamos ler a cartela, né? A ciência antiga, também chamada de ciência grega, e quando for lá na frente, gente, na idade... Eu até falei isso na aula passada, não foi? Na Idade Média, na Idade Média, num período chamado de Escolástica, de Escolástica, tá? Você viu isso comigo semana passada, né? O período de Escolástica era a Bíblia, o livro científico. Vocês lembram disso? E aí os homens, nesse período, trabalharam uma ciência de um cara chamado Cláudio Petolomeu. Cláudio Petolomeu, que é essa mesma ciência do Aristóteles. Então, o que que Aristóteles dizia? Vamos ler. A ciência grega busca o saber e a compreensão do homem e a natureza das coisas e do conhecimento científico. Desenvolvimento científico, desenvolvido pela filosofia. Então, te lembra, houve um período em que a filosofia queria ser o quê? Ciência. Mas ela não era, mas ela queria ser. O conhecimento foi mostrado através de argumentos lógicos. O nome dessa ciência é metafísica, né? Metafísica. A ciência sem experiência, ó. A ciência sem experiência. Aí tu vai olhar pra mim e vai dizer... Deixa eu falar contigo aqui um minutinho, né? Na câmera dois, vamos lá. Aí tu vai dizer pra mim, mas professor, o senhor não falou pra nós que só tem ciência se tiver experiência? Perfeito. Mas aqui no Aristóteles, só tinha ciência para ele. E a ciência era feita por observação e por constituição lógica. Então, só pra você ter uma ideia, Aristóteles olhou pra Lua. Eu não sei como é que tá a Lua hoje, né? Mas se ela estiver cheia, dá uma olhada nela depois. Ele olhou pra Lua e pelo fato de ela estar cheia e bonita, sem telescópio nenhum, ele olhou pra Lua e disse... Olha, a Lua, ela é lisa, a superfície da Lua é lisa como uma pérola. E a circunferência dela, o círculo dela, é perfeito. Senhores, claro que isso aí é uma visão direta de uma pessoa que não tem nada para que possa experimentar. Então, ele falava aquilo que ele observava dentro de uma dedução lógica, ainda mais indutiva, que tu vai ver isso comigo mais lá na frente. Bora voltar pra cartela. Então, a cartela vai mostrar claramente isso. É a metafísica e a ciência sem experiência. Então, bora ver como é que ela era, né? Acho que é essa aqui. Olha aí. Já o Galileu, séculos depois, o que é que ele vai fazer? Ele vai desconstruir a ideia de Aristóteles no século XVII. Ele vai desconstruir isso quando, né? Essa aqui não está correta não, tá? Ele não construiu o primeiro telescópio. Ele apenas desenvolveu. Aqui o verbo está errado, viu, gente? Desenvolveu. Ele desenvolveu o primeiro telescópio. Aqui sim, agora está certo. Ele ganhou um presente, de presente o telescópio, né? E ele, então, olhou para o céu com o telescópio e o que ele viu foi fantástico. Vamos ver o que ele viu? Ele viu isso aqui, ó. Já não era mais a Terra o centro, ó. O Sol, olha aqui, o Sol e os planetas. Ó, bonitinho, como nós temos hoje. Só que ele viu só até aqui Saturno, viu, galera? Porque o alcance do telescópio dele era só até Saturno. E aqui ele concluiu, então, que haveria sim, haveria sim, um modelo, um modelo que não era mais aquele de Aristóteles. Vamos olhar? Hã? Vamos embora lá. A principal diferença entre a ciência de Aristóteles e a ciência antiga e a ciência moderna, tá? A principal diferença entre a ciência antiga, beleza? E a ciência moderna. Vamos lá, eu queria que o mediador desse uma corrigida depois disso aí no caderno dos meninos, para que a gente tivesse essa observação. Bom, ciência antiga também era chamada de filosofia. Ela não fazia experiência e ela era qualitativa. Ou seja, as qualidades do objeto. O que eles queriam buscar pela teoria? A essência. Ciência moderna, né? Ciência, filosofia. E ela era o quê? Experimental. Olha aqui. Já é diferente, ó. Ela era quantitativa. Quantitativa, ou tu te lembra, de matemática. De matemática. Ela também tinha uma realidade, né? Ela tinha uma realidade. Olha aqui. Ela era real. Não era só o ideal. E ela é objetiva. Pronto. Olha aqui. É isso aqui que nós estamos comentando agora contigo. Olha aqui os modelos, olha. Aqui é a ciência antiga, ó. A ciência do Aristóteles, tá bom? Aqui é Galileu e... Aqui é Galileu, beleza? Aqui é Aristóteles e Ptolomeu, te lembra? Ptolomeu, tá? Terra no centro, olha aqui. Terra no centro. Tudo girando em torno dela e uma órbita de estrelas fixas. Olha aqui, ó. Para o nosso amigo Galileu, né? Não tem uma órbita de estrelas fixas. O Sol está no seno universo... Perdão. No seno do sistema solar. Ó. E tudo gira aqui até Saturno, tá vendo? Viu a diferença? Aqui é geocentrismo. Aqui é heliocentrismo. Preste atenção. Deixa eu ficar um minuto contigo aqui para eu falar contigo. Olhou para a questão que vai vir na tua prova? Fica despreocupado. Fica despreocupado. Esse modelo aí, ele é muito conhecido. Na internet tem um bocado. Mas essa arte que foi feita aqui pelo Zé, ela é fantástica. Porque ela destaca bem. Bom. No sistema lá da antiguidade, eu falei para ti. Foi a minha última cartela da aula passada. Que Josué orou e o Sol parou. Tá ali, ó. Se parou, então a Terra era o centro. Já no modelo de hoje, é o Sol que é o centro de um sistema solar. O que Galileu praticamente afirmou isso. Nós vamos ver um vídeo agora, daqui a mais ou menos alguns segundos. Nós vamos ver um vídeo agora. E eu queria que tu prestasse bem atenção em tudo isso que o vídeo vai dizer. Porque o vídeo, basicamente, é o resumo da aula. Por isso eu deixei o vídeo por último. O grande barato de trabalhar aqui no Sei, é que a gente cronograma a tua aula dentro de uma televisão. E eu sei que vocês aí, no outro lado dessa tela, adoram ver esses vídeos que a gente passa. Então, prepara essa sessão pipoca. Dá uma olhada nesse vídeo. Analisa ele, que ele é importante demais para essa aula de agora. Beleza? Vamos olhar o vídeo. Uma volta completa da Terra em torno do Sol equivale a um ano de nossas vidas. O que é hoje uma simples constatação, há séculos foi tema de pesquisas e inflamados debates de grandes filósofos. Aristóteles foi o primeiro a elaborar uma teoria sobre as leis do universo. Para ele, a Terra era o centro de tudo e os planetas giravam em torno dela. O modelo só foi questionado por volta de 1500 pelo monge polonês Nicolau Copérnico. Mas um século depois, coube ao italiano Galileu Galilei desvendar um dos mistérios que intrigavam o homem desde a antiguidade. O ano era 1609 e, desta vez, o resultado mudaria tudo. Galileu foi o fundador da ciência moderna e é um dos meus heróis. Ele achava, como eu acho, que se você olhar para o universo com atenção, poderá descobrir o que realmente está acontecendo. Ele estava tão decidido que aperfeiçoou lentes que, pela primeira vez, poderiam aumentar o céu noturno em 20 vezes. Ele as montou cuidadosamente em um telescópio. De sua casa, em Pádua, ele usou esse telescópio para estudar Júpiter. Noite após noite. E fez uma descoberta maravilhosa. Três pequenos pontos muito próximos do planeta gigante. A princípio, ele pensou que os pontos fossem estrelas muito fracas. Mas após observar algumas noites, ele percebeu que eles se moviam. E então, um quarto ponto surgiu. Às vezes, um deles sumia por trás de Júpiter. E depois, reaparecia. Ele concluiu que eram luas girando em torno do enorme planeta. Ali estava uma prova de que, pelo menos, alguns objetos não orbitavam a Terra. Inspirado por essa descoberta, Galileu quis provar que, na verdade, era a Terra que orbitava o Sol. Aristaco estava certo desde o início. As descobertas de Galileu provocaram uma revolução que acabaria minando o controle da religião sobre a ciência. Mas no século XVII, elas lhe trouxeram muitos problemas com a... Viu aí que vídeo maravilhoso? Não é? Que vídeo bonito. Bem sintetizado para você. Eu vou pegar aqui um quadro branco para te mostrar rapidamente o que foi que ele fez. Tá bom? Bora para cá, para a tela. Tá. Ó. O que é que ele fez? Pegou o telescópio. Aí, lembra que eu falei para você que não foi ele que criou lá? A cartela tinha um erro, né? Inclusive, ele olhou aqui, observou, né? Aqui é o telescópio. E aqui ele percebeu, né? Que a Lua era cheia de mancha na parte clara, que é a Lua. Que é errado. Que o Sol, esse Sol que iluminou nosso dia, ele ficou cego, viu gente? Tanto olhar para o Sol. Tinha manchas pretas. E que Saturno, que era o último planeta a ser observado, na primeira noite tinha três pontos. Né? E que quando foi na segunda noite, apareceu o quarto ponto. O que ele deduziu? Ele deduziu que essas Luas giravam em torno também do planeta Saturno. Aí, concluiu, né? Ora, então, a Terra, que dizia ser o centro do universo, na verdade não era, porque ela girava em torno do Sol. Olha aqui. Isso quebra toda a tentativa da Igreja. E é justamente essa cartela aqui, ó. Quer ver? Repara. Quer ver? Repara aqui, ó. Apagar isso aqui rapidinho. Olha aí, viu como é bonito apagar isso aqui? Vamos lá. E apagando isso aqui, eu fico com o que eu quero. Vamos lá. Tá aqui, ó. A Terra, modelo da Igreja, modelo da Igreja, o Sol, modelo lá do Aristóteles. Aqui eu tenho Geo, aqui eu tenho, ó, aqui eu tenho Geocentrismo, o modelo antigo, e aqui eu tenho Heliocentrismo. Helio significa Sol em grego, tá aqui, tudo que nós vimos, e o nosso amigo Saturno e suas estrelas, né? E suas luas girando em torno dele. Pronto. Assim, deixa eu olhar pra você, assim ele pulverizou, ele pulverizou as teses da Antiguidade. E então, pessoal, gostaram da aula? Gente, eu quero lembrar vocês, pra que você possa aprender melhor, fixar melhor aquilo que você tá estudando, é sempre bom fazer exercícios. Pensando nisso, a Secretaria de Educação disponibilizou pra você vários exercícios lá no seu site. Basta que você entre no www.seduc.pa.gov.br, vá lá na aba Para Casa, e você vai ter vários exercícios para baixar e fazer. Lembrando também, que se você quiser assistir qualquer uma das aulas, você pode ir no Portal Cultura, www.portalcultura.com.br, ou lá no YouTube, na página do Facebook. Ou, se preferir, você baixa o aplicativo Cultura Rede de Comunicação e assiste a aula quantas vezes você quiser. Nossas aulas são consideradas como reforço escolar. Isso significa dizer que essas aulas não serão computadas no currículo escolar de vocês. Porque nós sabemos que muitos alunos têm dificuldades ao acesso a essas aulas. Quero lembrar você também, que essas aulas não possuem um nivelamento. Isso significa dizer que você, aluno do Ensino Fundamental, você, aluno do Ensino Médio, e você que vai fazer a prova do Enem, vocês podem assistir todas essas aulas. E agora, eu quero dar uma dica pra você que vai fazer a prova do Enem. Você sabia que, em média, 70% de tudo aquilo que é cobrado na prova do Enem é lá do Ensino Fundamental? Olha a dica! Assista todas essas aulas, pra que você fique cada vez mais preparado pra fazer uma excelente prova. Nós vamos rapidamente a um intervalo, e já já a gente volta. Música 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 Obrigado.